As crianças, como cidadãs que são, têm o direito de participar nas decisões que lhes dizem respeito. E também têm o direito de se sentir bem acolhidas nas instituições e principalmente nesta que é a Casa da Democracia, a Assembleia da República. E por isso o livro hoje apresentou um projeto, neste Dia da Criança, para que a Assembleia da República se transforme numa casa mais acolhedora para as crianças. Por exemplo, a Biblioteca Passos Manuel, dentro da Assembleia da República, poderia ter um espaço próprio para crianças e livros infantis também no seu catálogo ou haver espaços também para as crianças poderem estar. Porque também não podemos esquecer que criar uma Assembleia da República mais acolhedora para crianças e permitir que haja espaços próprios para as crianças estarem permite também que quem cuida das crianças, quem está com elas no dia a dia, possa também vir à Assembleia da República. Até ser, por exemplo, ouvido em comissões, participar nos trabalhos da Assembleia da República. E, portanto, ao acolhermos as crianças na Assembleia da República e que elas se sintam aqui bem-vindas, estamos também a permitir que os pais, as mães, os cuidadores participem na democracia também. E, além disso, queremos instituir que o dia 1 de junho seja o dia aberto para as crianças na Assembleia da República. Que não seja apenas um dia dedicado a crianças, mas que seja um dia em que as crianças vêm e participam nos trabalhos da Assembleia da República e em que os trabalhos da Assembleia da República estão virados para o acolhimento das crianças. E gostávamos de instituir isto e é isso que propomos no nosso projeto. Isto porque, quando as crianças participam na democracia e na política, nós ganhamos todos. Estamos a formar melhores cidadãos para o futuro, mas também estamos a tomar melhores decisões no presente, porque a visão das crianças é muito importante para a sociedade que queremos construir.